Fala galera, estamos de volta Vamos abastecer aqui E já seguimos a viagem No último vídeo a gente estacionou aqui perto de Cochabamba Vamos ver, escolhi uma música aqui Mas vamos ver Na última eu levei uma advertência do YouTube A música do Igor Aqui é um mental E aí E aí Música Não dá pra ouvir muita coisa com o cascário não, mas tá bom. Música 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 tem uns biches feio preto aqui, se é bug do mapa você é proposital parece tipo uns biches, ta em obra, ta em construção esse trecho é lama asfáltica duas e meia da manhã, o maluco plantado no meio da rodovia inacabada, no escuro vai ta querendo o que? vai dar ruim ok 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 Vamos lá. 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 Finalização para quê, né? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem um posto ali na frente, ó. Quer dizer, lá na frente, né? Vai ser lá mesmo. E aí que eu paro. E aí o caminhãozinho veio chutado. Os caras abusam também. Vai andar 30 por hora. Vai se ferrar. Deixinho de serra. Tchau. 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 Ok, mano. Aqui pelo menos tem guarda- серrela. Um trecho que é assim, não tem a proteção nenhuma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, mesma etapa concluída.